Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal Olha só, eu quero mostrar pra vocês o processo meu que eu utilizo aqui pra manter meus scripts Slack Builds Eu sou mantenedor de alguns scripts do DocWiki Deixa eu entrar até aqui Aliás, DocWiki, ScreenFit, Mana Plus e Abela Fora os meus programas que também estão tem um scriptzinho lá pra fazer a instalação no Slackware lá no slackbuilds.org Então hoje, vou mostrar esse processo pra vocês como que eu faço Fechou? Então olha só, eu não tenho um ambiente próprio pra isso Tem gente que tem uma máquina própria só pra gerar esses scripts Tem gente que tem uma virtualbox pra fazer isso com o ambiente limpo do Slackware Tem gente que faz um chroot e tem gente que faz como eu que é algum simples diretório em barra root ou no próprio home do usuário e faz esse processo Então eu tenho três, eu tenho no meu diretório home aqui um diretório chamado Slack Builds Package Source e Version Cada um desse cara tem uma funcionalidade No Source está aqui todos os scripts que eu mantenho Então eu faço o processo todo por aqui depois quando ele está feito eu pego e jogo lá pra Version Em Version ele vai estar com o nome e traço a versão E aí eu tenho um controle de versão dessa maneira Um controle de versão manual Fechou? Primeira coisa que eu faço sempre, semanalmente é olhar o site Repologe Repologe.org Esse site aqui tem a maioria das distribuições, os repositórios estão presentes aqui Então você pode achar várias coisas Como pacotes também Então se eu clicar aqui em Projects Eu vou ver que tem vários caras aqui Tá vendo? Os repositórios de várias distribuições diferentes Eu posso pesquisar aqui, por exemplo O meu pacote Então eu vou começar aqui em ordem pra ver como que está Eu vou ver aqui a Bela, no caso Que é o primeiro cara que eu mantenho Ele trocou, ele está na versão Trocou não, ele está na versão 2.0.6 E no catch a Bela aqui .info O software.info Que são os inscritos do Slack Builds aqui Os informações e tal Eu tenho aqui a versão 2.0.6 Se eu clicar aqui em A Bela E dar uma olhada O Slack Builds Ele está em Academic, a Bela E eu que mantenho Então está atualizadinho, está verdinho aqui É senão que ele está atualizado Fechou? Ok Próximo pacote aqui É o DocWiki Que eu também mantenho lá no Slack Builds Ele está na versão 2020.07.29 Essa é a versão que ele está No presente momento E a gente tem a versão aqui Desatualizada com certeza De 2018 Então isso aqui é uma Old Stable Fechou? Então eu vou clicar aqui em DocWiki Pra ver como que está o processo 22A A gente pode fazer com patch Galera A gente tem vários tipos de coisas Que a gente pode fazer aqui Deixa eu ver Estão desatualizado Alguns estão usando Um outro esquema de versionamento O nosso aqui do Slack Builds Que é o que mantenho aqui Ele está desatualizado Versão 22C Então ele está com versionamento Padrão Que é sem os traços Vamos ver se alguém tem aqui com traço Aqui só pra gente Cada um tem um tipo de versionamento Cada distribuição faz do jeito que quer Empacota do jeito que quer Vamos ver se alguém tem Ninguém tem aqui usando os tracinhos Eu até tinha olhado isso Eu até tinha olhado isso antes Só que eu tinha Tem aqui o MacPorts Eles usam o traço aqui Só que está na versão É o Old Stable aqui No caso Está desatualizado Mas ninguém usa aqui Eu tive os verdinhos Ninguém estão usando o tracinho O Slatex usava lá Então a gente vai ter que seguir Essa ordem Se tiver problemas Acontece Eu vou mostrar tudo Passo a passo Sem cortes Pra você ver Como que funciona Então beleza Então ele está desatualizado Eu vou ter que atualizar Pra galera lá Do Slack Builds Quando for baixar ele Eu sei que tem muita gente Que usa o Doc Week Ele tem uma versão Já mais atual Inclusive o Doc Week Tem muita gente Que usa em servidor Então tem que tomar todo um cuidado Pra não dar cagada É um cara aqui Que é meio complicado Então beleza Eu vou pegar aqui O site oficial Do Doc Week E a gente vai entrar aqui Então como eu falei A gente pode aplicar Pets Que ele tem aqui Eu vou entrar aqui em Download Eles podem Então na Stable Está nessa versão Está com traços aqui A gente vai tirar Vamos ver como vai funcionar E a gente pode No Update Aqui a gente pode Somente baixar Os arquivos Que foram modificados E criar um patch Pra isso Mas como tem Uma versão já própria Bonitinha Eu prefiro baixar A fonte da versão Feita Ao invés de fazer Um patch Porque até O projeto Slack Build Não recomenda Só se realmente Em últimos casos Realmente necessitado Um patch Mas aqui no caso A gente vai criar A gente vai pegar Simplesmente Essa versão nova Stable Então beleza Eu vou copiar Esse endereço aqui Eu estou mostrando por aqui Mas na verdade Eu faço pelo links Tá galera Que é bem mais rápido Mas eu estou mostrando por aqui Só pra vocês ver Como que funciona Vou entrar em DoAquik Pra começar a trabalhar aqui Tá Primeira coisa Eu vou baixar Esse fonte novo Ele está DoAquikStable.tgz Deixa eu ver se ele está com o mesmo cara Então não alterou Então fechou Nessa parte Eu não preciso alterar E a gente vai começar A alterar o DoAquik.info Aqui Essa é a nova versão O C O greybo Que estava aqui E a gente vai alterar E a gente vai alterar Pra essa aqui Tá Vamos usar Sem traços Pra ver se vai dar certinho 20 07 29 Tá A galera está usando Dessa flora A gente vai usar Dessa forma também Próximo passo Vou alterar o MD5 Aqui do fonte Vou ter que entrar aqui No Slack Builds Souser DoAquik Tá Vou dar o MD5 San aqui Do fonte Baixado lá No site oficial Do DoAquik Então vou pegar o novo MD5 E jogar pra cá Tá Então todo passo a passo Você está vendo Que é de um mantenedor Do Slack Builds Né Então esse passo a passo Que eu estou mostrando É como funciona Tá Ok Fechei aqui Aqui está tudo certo Então a gente vai ter que usar Este versionamento aqui Sem traços Fechou? Beleza Próxima etapa É Alterar o DoAquik Pontos da Slack Builds Tá Então aqui tem a versão Com traços e sem Então a gente vai primeiro Botar a versão Sem traços Aqui em cima 2020 07 29 Né Lembrando tem que Eu já li aqui O News Eu já sabia Que tinha que atualizar ele Por isso que eu estou fazendo Este vídeo Para mostrar Mas a gente tem que ver O News Para ver se tem alguma coisa Alguma funcionalidade extra Mas aqui ele copia Ele não vai compilar nada Tá Então as funcionalidades Vão estar tudo lá Então vai estar no Readme O usuário vai ter que procurar Isso aí é normal do Slack Né Aqui a gente vai ter que botar O source e versão Version A gente vai ter que botar ele Por extenso aqui Tá Então fica 2020 Traço 07 Traço 29 Isso aqui é o bom Do i3 Eu posso usar as telas Assim Qualquer distribuição Consigo também Mas o i3 Eu tenho mais versatilidade Versatilidade O build Eu não vou alterar Porque eu não vou Estou jogando Pet Nem nada Aqui Então eu vou Deixar com o build Normal E galera Tem uma coisa Aqui que está Muito ruim Na minha versão Que eu faço Lá do Slack Builds Tá O que que acontece Ó Eu vou primeiro fazer Dessa maneira Pra vocês ver Qual é o problema Aqui que está acontecendo Tá Que me informaram Desse bug Né Que não pode Estar acontecendo Mas está acontecendo Vou jogar aqui Pra eu ver se o 2 Tem alguma coisa O 2 já tinha Vou deixar pra cá Pro 2 Pra gente ficar Só pra telinha Aqui no negócio Tá A gente vai Vamos rodar o Slack Build Pra ver se funcionou Né O esquema que a gente fez Aqui da nova versão Tudo indica que sim Beleza Criou o pacote Tá Com a nova versão Aqui Da maneira que tá Eu posso já mandar Lá pro Slack Builds Só que como eu tenho Um report No meu e-mail Falaram Ó Jeff Tem um problema Aqui 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 Qual é o problema Ele está fazendo o seguinte Deixa eu pegar aqui É Vou dar um Aliás Eu vou Entrar Lá em TMP Vou criar aqui Deixa eu ver Teste Tá Vou dar um Extract No DocWik Aqui Ele gerou Assim Deixa eu ver Se ele gerou Assim Não Ele gerou Sem os traços 2020 07 Ele gerou Sem os traços Vou dar um Minus C maior Para extrair No teste Vou extrair Aqui dentro Olha só O bug Que está acontecendo Não é um bug Na verdade Mas eu tenho Que arrumar Ó Aqui está A estrutura Já do pacote Então quando eu Dar um install PKG Um upgrade PKG Ele vai Soltar Para a raiz Né Beleza Ele tem aqui No L No var Ele está tudo aqui Ó Var Da DockWik Isso aqui vai solto Lá no Barra Var Né Ó Ele tem O copy Readme Version Tá Esse aqui Não era Para estar Aqui Esse aqui Era para estar Lá em Dock Né Barreo SR Dock E o programa No caso Aqui Eu não tenho Novo Insta Luiz Lecker Aqui Então Não tem DockWik Mas por exemplo O left Patch Ó Ele era para estar Tudo aqui Esses caras Né Então o que eu vou ter que fazer Vou ter que No meu script Não tem isso Então Eu vou ter que fazer Essa configuração Para Na hora de gerar Ele pegar E jogar Todos Esses caras O auto Copy Em change Log O change Log Aqui Ele não tem Na verdade O change Log Ele só tem Três arquivos Ó Ele tem o copy Readme Version Tá Cada coisa Ela tem a Deixa eu ver Aqui O copy Que é a licença Né Readme Tá explicando Algumas coisas Aqui Né Mas eu vou deixar Que já é Não quero mexer Em nada disso É a versão Tá Então eu não quero Mexer em nada disso Eu quero simplesmente Fazer uma copy Então no dock Dock Wiki Aqui Ó A gente vai trocar Isso aqui Tá Deixa eu botar mais Para o lado Aqui E a gente vai fazer Uma parada Lá embaixo Ó Aqui ele está enviando Do ponto slackbuild Lá para o srdoc Tá vendo Ó Beleza Então esse slackbuild Ele vai estar Para lá em doc Ok Eu vou ter que criar Eu vou ter que criar um campo Aqui Deixa eu ver Aqui Eu vou mover Porque se eu copiar Aqui também Ó Ele vai continuar Aqui Ele só vai fazer Uma cópia Eu não quero Uma cópia Eu quero Que mova Não pode estar Aqui dentro Então eu vou mover Deixa eu ver Aqui aonde Em pkg Que vai estar Em tmp Pkg Tmp Para cá Package Tá certo Então vamos ver Para pkg Passar aqui O todo Caminho Barra Barra Deixa eu ver Aqui Que está aqui W Pronto Barra Trg E eu vou passar Os caras Aqui Copy Readme E version Tá Eu vou mover Para onde Esses caras Eu vou mover Eu vou pegar Daqui mesmo Ó Pra cá Opa É pkg Deixa eu ver Certo Pkg Vai ser Dock Pkg Version Name Version Tá Então ele vai expandir Aqui bonitinho Deixa eu ver O negócio Deve ir Nando Quick Version Ele vai estar Com a versão Certinha Ok Ele vai fazer Só Esse cara Ele vai mover Tá Aqui sem verbose Sem nada E aqui o catch Deixa eu ver se tem mais uma coisa Para modificar Tem Mas antes Isso a gente vai Tratar de volta De testar Vamos ver se deu certo A princípio Deu Fechou Ele criou o pacote Ele está com o pacote Aqui Agora eu vou Refazer o teste E vocês acham que é fácil No Slack Que lindo Esse script A pessoa Eu no caso Estou botando Dock Quick Perdendo um tempinho Claro Para a galera Ter o Dock Quick Atualizadinho Bonitinho Tudo certo Na máquina Então esse É o esquema Deixa eu entrar em teste De volta Nem sei porque eu saí Beleza Deixa eu dar um extract Aqui Tart XVF Eu estou em TMP Deixa eu botar aqui Pacote criado Menos cteste Para que eu estou fazendo isso Porque eu quero ver se deu certo Tudo indica que sim Lsvar Então saiu Aqueles caras O report Que o cara fez Já era Então ele saiu Copying Readme E o install Ele já não está mais aqui Ele está onde? Está em US Onde ele deve estar USR Dock Ele está aqui dentro Agora sim Agora ele está bonitinho Fechou Agora lá no GitHub Quando eles botarem Lá para o Slack Beals Vai ter Todas as trocas Que eu fiz Fechou Vou mover de volta aqui Tá Para deixar bonitinho E a gente vai agora Eu tenho mais uma coisa Aqui para reportar Que é o Readme Essa nota aqui Isso aqui eu já tratei Isso aqui Que ele está pedindo Para inserir um include Aqui lá no Htpdconf .conf Lá em barra tc Que é para incluir isso aqui A configuração do DockWiki Mas Eu já fiz isso aqui No doins.sh Que é um script De pós-instalação Do Slackware Um scriptzinho Então eu já tenho isso aqui Então eu posso tirar essa nota Para o usuário não precisar Incluir manualmente Quer ver? Está aqui No include Ele já está informado Ele já botou aqui Ele vai incluir Uma série de passos Passos aqui Ele vai fazer essa inclusão Ótimo Então a gente fez a troca Está bonitinho Deixa eu ver se não tem mais nada Aqui para arrumar Ele está informando Para trocar Se não é barra vara O simple week Está tudo certo Ok Deixa eu dar mais uma olhada No script Para ver se Preciso alterar mais alguma coisa Eu acho que Creio que não Creio que é isso Vamos ver o docs Eu vou deixar assim Só para mim Só para mim ter a linha Talvez existire esse comentário Que é um comentário bem desnecessário Mas Eu acho que é isso Então está tudo certo O docs está batendo Com o MD5 Se eu dar um check Está batendo bonitinho E ok A gente vai rodar de volta O docs.lockbuild Para ver se vai dar tudo certo E a gente vai instalar Vamos ver se Se tem aqui Eu não tenho O docs.lockbuild Então vou ter que instalar aqui O docs.lockbuild Opa 0729 Tá, tá, tá Beleza Tá lá O docs.lockbuild Está bonitinho Deixa eu ver Para cá agora 07 Tá Tem que remover Index aqui Qualquer coisa Beleza Nossa Eu tenho que lançar Aqui no caso Eu teria que Ele não vai estar pegando Ó Mas isso aí Para o usuário Tá Deixa eu dar uma pausa Deixa eu dar uma pausa Aqui rapidamente Olha só Ele está movendo Para um lugar errado No outro programa Eu acho que tinha Ó Ele era para estar aqui dentro Tá Então monta um outro bug aí Tá Eu dou a quick Para funcionar Ele era para estar Em htdocs Então a gente vai ter que adicionar O htdocs Aqui também Fechou Para ele dar certo Então Só vou adicionar aqui E a gente vai fazer o teste de volta Vou ter que alterar aqui Vamos ver aqui Ele está lançando Para o hospital Ninguém tinha me reportado Isso aí Cara Engraçado É um bug Crítico Ele está lançando Tudo para htdocs Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para me lançar aqui Agora htdocs Aqui ele está pegando também Deixa eu dar uma Para ficar melhor aí Deixa eu ver se está tudo certo Barra var Barra www Vamos ver se está tudo certo Htdocs 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 Beleza Só que tem um porém Cara Tem um grande porém Lá do fonte dele Quer ver? Olha só Fiz um teste aqui Fiz um teste aqui Ah tá, está certo Deixa eu mover agora E vamos refazer o teste Vamos ver se ele lançou no lugar correto Beleza Tmp Deixa eu voltar para cá Menos e teste Menos e teste Agora está certo Agora sim Está no lugar certo Agora não tem o PHP aqui Então eu teria que botar Mas agora está certo Beleza Ele está no lugar certo Docuic Tá RSS Docs Docuic Está tudo correto Beleza Mais uma coisa que alteramos Então por enquanto Está tudo bonitinho Então o que a gente vai fazer agora Vou remover o fonte dele aqui Tá E agora A gente vai fazer um novo Novo Um novo Script Tá Ele Vai dar um tar Aqui Deixa eu ver só um negócio Slack builds Olha Docuic Contar Pão GZ Então a gente vai criar Docuic 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 Pão Taro Pão GZ Diretório Acima Aliás aqui A gente tem que criar um diretório Acima O meu cara Aqui Beleza Está feito aqui Então agora eu vou dar um MD5 Aqui Sun Ele já tem aqui Agora é só enviar esse cara Aqui para os Slack builds Mas eu não vou fazer esse processo Agora Mas ele está pronto Próximo cara aqui É o Mana Plus Deixa eu ir lá no RepoLodge Mana Plus A versão dele aqui Um joguinho Esse que é bem legal Jogue galera Bem legal esse joguinho 9.3.23 Ele está atualizado Portanto está atualizado Beleza Vamos ver se tem muita gente Tem muita gente O jefinho aqui Que toma conta dele Esse aqui é o filho do jefe Está certo Está atualizadinho Está verdinho Então a gente está atualizado Deixa eu ver no Debian Como que está falando isso Levou no Debian No Debian Stable Ele está desatualizado Seus vergonhas Está desatualizado E aqui no teste Que ele está Bom O Debian tem uma série De passo a passo Mas está bom A gente usa assim Porque nós pode A gente sabe que está funcionando É uma versão Stable Isso aqui também E o Screen Fit Ele está na versão 3.91 Ele está na versão 3.91 O Screen Fit muito usado Pela galera Mostrar informações da máquina 3.91 Então está atualizadinho Também Se estiver em vermelho Está atualizado Se estiver em vermelho A gente já sabia que tinha que atualizar Então esse é o passo a passo O que eu faço Galera Agora sim Como eu falei Eu pego esse cara aqui Gera MD5 Vou enviar lá para o Slack Builds Informando o que foi trocado E aí eu lanço ele Em diretório acima Aqui para a Version Do a Quick Traço versão Apontar Para onde E vai para a Version E aí ele recomeça tudo de volta Eu perdi tudo aqui Infelizmente Porque eu tive que Resetar minha máquina Reinstalar o Slack Então acabei perdendo tudo Mas é o passo a passo Que eu faço Eu tenho um controle de versão E eu não preciso Ficar baixando nada E é assim que eu faço Muito simples Mas vocês veem Que tem um processo Para ser feito Para tudo Para manter atualizado Para vocês Que os Slack E os Slack Builds A gente perde um tempinho E tem pacotes Que são bem mais Complicados Isso aqui não é nada Ele não compila Ele só joga Agora tem coisas Que o Abela Por exemplo O próprio Mana Plus São compilados Aí tem Cada versão que muda Tem que ficar atualizando Alguma coisa É meio chato Mas é bem legal No fim Então é isso Que eu queria passar Cursos slackjeff.com.br Curte esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você quer saber mais Sobre Slack Builds Entra no YouTube Ou veja aqui no YouTube Como você deve estar aqui Slack Builds Slack Jeff Vocês vão ver tudo Sobre Slack Builds Como criar Como usar E tem vários 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 Vídeos legais Um abraço a todo mundo E fui Tchau 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 Tchau